Quando me convidaram, se assim posso dizer, para estar presente, quando a Joana me telefonou, mandou um e-mail, falar sobre o mar, falas do mar, eu pensei, cá está a grande oportunidade de eu poder dar a conhecer as falas dos baleeiros com o mar e do mar com os baleeiros. A forma como os baleeiros do pico, que é aqueles que eu melhor conheço e melhor conheci, sabem ler o mar, sabem ler o céu, a lua e ouvir os ventos. Porém, quando vi o programa, percebi que me tinham tirado do tapete porque me puseram num sítio que é do mar à mesa. Ora, como o baleeiro não come nada da baleia, e como o baleeiro, de facto, não se distingue muito dos outros homens do pico, mas, na realidade, não podia vir enganar-vos e falar de uma coisa que não existe, que é a baleia e o baleeiro, porque a baleia não vai à mesa. Não podia deixar de falar do mar à mesa. E vou falar, de facto, de um prato, de uma comida, de um hábito alimentar, que se está já a tornar um hábito arqueológico. Deixou de existir. Mas, antes, queria fazer uma pequena contextualização do que é esta ilha. Poderia falar dos Açores em geral, mas, na realidade, cada ilha tem a sua especificidade alimentar e, dentro de cada ilha, cada freguesia tem a sua especificidade e, mesmo dentro de cada freguesia, cada um tem hábitos muito determinados e muito fixos. Então, esta ilha é uma ilha pobre, de terra escassa. Na realidade, o vulcão comeu parte desta ilha. Ora, quando a lava escorre pela ilha abaixo, há freguesias que ficam entaladas entre a lava e que não podem crescer. E, como podem imaginar, essa parte por onde a lava desceu e queimou é uma parte queimada e, de tal maneira, difícil de ser olhada que, ainda hoje, mais de 200 anos passados, se diz os mistérios. Portanto, toda a gente olha para esta terra queimada como algo de difícil de ser visto e de muito misterioso. Portanto, estas freguesias ficaram confinadas a espaços pequenos. Havendo pouca terra e havendo muito mar, é o mar que se vai buscar o pão. É o mar que se vai buscar o alimento. A grande maioria do alimento. É preciso dizer que também à terra se vai buscar algum alimento. E dizer-vos que é muito importante terem a ideia de que a gestão da terra se faz em línguas que são verticais e não em línguas horizontais. Explicando rapidamente, imaginem o que é uma família que tem uma parte só junto ao mar ou outra que tem outra só junto aos pastos. A que tem a parte junto aos pastos não pode ter horta. A que tem horta não poderia ter pastos. Portanto, a agricultura faz-se neste tipo de faixas sempre perpendiculares e lá chamados prédios. Agricultura, terrenos, agrícolas são os prédios. Ora, se a terra é tão difícil de domar, é um mar que se vai buscar muito do pão. O mar transformou-se nesta ilha em estrada, essencialmente estrada que servia para fugir para a América, fugir literalmente, e poderemos encontrar então aí, só na tradição oral, histórias extraordinárias de mães que preferiam a tirar os filhos para os baleeiros, porque isso lhes poderia dar melhor condição de vida do que ficarem ali na ilha a viverem com eles. Portanto, era estrada que dava para fugir, mas também era terra onde se ia buscar o pão. É um pouco desse pão que eu vou falar, que é... Espero que compreendam a importância que tinha a toninha neste mar, até ao momento em que ficou proibida. Se o baleeiro não trazia para casa nada para comer, se a terra era escassa e difícil de domar, o baleeiro, nos seus intervalos, entre a ida à baleia e quem tinha alguma possibilidade de ter uma lancha ia, nesse período, caçar a toninha. A toninha era o porco dos pobres. A toninha era o pão dos pobres. Porquê o porco? Toda a gente percebe. Porque da toninha se come tudo. Literalmente tudo. Comecemos pelo tocinho. O tocinho era derretido e transformado em azeite. Azeite para a candeia, não para se comer. Portanto, na Ilha do Pico não havia gordura absolutamente nenhuma, a não ser a banha de porco. Neste momento, evidente que há o azeite, de qualquer forma, pouco utilizado. Portanto, da banha, do tocinho, fazia-se este azeite que servia para alimentar as candeias. Da carne, do lombo da toninha, fazia-se, depois de partida em tiras, fazia-se de três formas. Ou era fumada, ou era cozida, ou em bife. A que era cozida, tinha forçosamente de ser desfiada, porque é uma carne muito dura e tinha que ser tirada entre a febre, um veio que existia, mas que era extremamente segurosa. A que era fumada, era, depois de tirada do fumeiro, batida com duas pedras da costa, e agora aqui aproveito para dizer que a pedra da costa é um elemento que também o mar dá e que é essencial para a cozinha da Delha do Pico, porque tudo se faz com uma pedra da costa. São pedras roladas que se encontram à beira-mar e que normalmente têm este tamanho. É bastante ergonómico porque permite que se pegue assim e que se bata como se fosse um pilão. Faz exatamente as mesmas vezes do pilão. Portanto, esta carne ou era batida com as pedras da costa ou era batida numa atafona, numa atafona manual, portanto, um pequeno moinho que as pessoas moiam a carne entre duas pedras, uma fixa, outra móvel que tem um pequeno pau em cima e que faz e que permite ser rodada. Até a cabeça da toninha normalmente não se comia, era aproveitada para atirar para os campos para afastar os coelhos, portanto, para preservar as hortas. Também os torresmos, que era a parte que restava do tocinho que era derretido, deitava-se normalmente também no campo porque tinha um sabor, um cheiro muito desagradável e isso servia precisamente para afastar os bichos. As tripas da toninha eram cozidas e dadas aos animais, aos porcos, normalmente, quem tinha porcos, quem não tinha, podia até vender. Portanto, estou a falar num aspecto que é o consumo caseiro da toninha. podemos também ver que o homem, este em quem estou a pensar, que por acaso tinha uma lancha, por acaso era baleeiro, por acaso ainda é vivo e permite-nos ter este conhecimento que, curiosamente, não está escrito em lado nenhum que eu tenha encontrado por enquanto e posso vos dizer que, por exemplo, no Museu dos Baleeiros não há qualquer referência à caça da toninha, não há uma única fotografia, não há um único arpão, não há uma única faca com que o homem obrigatoriamente tinha que esquartejar a toninha. Devo dizer-vos também que este assunto é tabu, não se fala, ninguém no Pico fica agradado por saber que eu falo nisto, mas eu falo com todo o respeito que tenho pelos hábitos alimentares das pessoas e tendo em conta que um hábito alimentar é um hábito cultural e que está inserido numa determinada sociedade sujeita a determinadas restrições e a determinados contextos e é nesse aspecto que eu me sinto à vontade para o falar. No entanto, pedi diretamente a uma pessoa da Ilha do Pico que é um cronista que é um pessoa que tem 97 anos continua a escrever semanalmente para o jornal tem bastantes livros escritos sobre agentes e os hábitos do Pico chamado Irmelindo Ávila há dois ou três dias voltei a pedir para ele escrever sobre este hábito alimentar porque ele próprio recorda-se perfeitamente de ter comido embora não pertencesse à classe dos picoenses que comiam só determinadas partes da toninha ele comia evidentemente o lombo da toninha as outras pessoas comiam a casaca da toninha que é a espinhela aquela parte que fica depois tirada quase toda a carne e que era vendida normalmente aos pobres portanto este senhor diz-me eu não quero levantar nenhuma polémica e mais eu não quero que lá fora se pense que os nossos pescadores são selvagens e que comem ou comeram a toninha o melhor é pormos um ponto final nesse assunto no entanto as pessoas que diariamente comiam ou que ciclicamente comiam estão à vontade para dizer a toninha que saudades que eu tenho da toninha comeria hoje e aqui é preciso ver que o mar foi entregue aos turistas lembro-me de ontem termos dito que a praia foi entregue aos banhistas e que os pescadores foram afastados para trás ou para sítios onde não eram vistos porque não convinha também aqui a mesma coisa o mar de que eu estou a falar que é um mar muito perto da ilha do pico e do feial foi praticamente entregue às empresas de observação de baleias e golfinhos como podem imaginar um golfinho os picoenses não fazem qualquer diferença na linguagem comum entre um golfinho e uma toninha porque o seguinte o golfinho que é hoje é um animal preservado evidentemente e que faz parte para nós penso eu não de um hábito alimentar mas de um animal que nós gostamos de ver de respeitar e de considerar e muito inteligente e que até empregue não só nestes passeios turísticos etc mas até para funções terapêuticas é qualquer coisa onde nós evidentemente que nós possivelmente não comeríamos isto não comeríamos este animal é precisamente por isto que eu trago à conversa este assunto é que os nossos hábitos alimentares são aquilo que nós somos também são parte da nossa visão do mundo são parte da nossa cultura e são parte daquilo que os outros nos transmitem enquanto que uma pessoa com 40 45 anos me diz ai sim eu comeria é pena que não me deem mas se me dessem eu até comprava porque o que eu queria era comer toninha é evidente que um jovem de 20 anos como podem imaginar não passa pela cabeça uma situação destas portanto desde 1987 até hoje ano em que foi proibida caça à baleia 86-87 muito mudou na mentalidade nossa com certeza mas dos picoenses também portanto este prato é um prato que ficará para sempre ligado à saudade na medida em que a saudade não se pode matar porque ninguém pode comer hoje ninguém pode alguns comem mas ninguém pode portanto o que é que se pode ninho do pico o que é que permite matar a saudade são outros pratos um deles emblemático que é que faz parte do mercado da saudade que é o caldo de peixe o caldo de peixe não posso dizer que seja só característico da ilha do pico o que eu posso dizer é que é quase característico da ilha do pico que os restaurantes hoje todos fazem caldo de peixe se forem avisados na véspera e se o mar permitir que se vá buscar o peixe que tem de ser pescado no próprio dia talvez eu pudesse descrever a azáfama que é durante os meses em que os imigrantes vêm para a ilha a azáfama que é nesta ilha todas as adegas que são pequenos locais junto ao mar onde as pessoas de antes guardavam as alfaias e que se transformaram em sítios de convívio todas as adegas estão abertas com bandeira branca quer dizer nós estamos cá a caldo de peixe entra-se come-se caldo de peixe o caldo de peixe é precisamente o oposto da toninha porque o caldo de peixe é o convívio é o matar saudades é o rememorizar aquilo que era antes de partir para a Califórnia antes de partir para o Brasil e até antes de vir para o continente mas dentro do caldo de peixe há ainda uma particularidade que é o caldo do chicharrinho o caldo do chicharrinho não é o nosso chicharro o chicharrinho é o nosso jequenzinho talpérrimo que abunda no mar e que não custava nada aqui há 30 anos das contas feitas portanto custaria cerca de dois testões um prato não se pesava eram pratos que se vendia dois testões depois passou para cerca de um escudo hoje o chicharro vende-se a 3 euros o que é bastante elevado mas faz parte do mercado da saudade portanto não é o caldo de peixe que se come em grande convívio nas adegas é aquele que se come na intimidade porque ele era muito pobre e ele ficou de tal maneira retido na memória que ele não pode ser alterado ele come-se sempre da mesma maneira pequenos peixinhos abertos estripados e onde entra sempre os condimentos da terra o alho não o nosso alho mas um alho que é um meio entre o nosso alho e o como é que se chama aquele que ele fez não cebolinho e o cebolinho lá chama-se o alho das vinhas precisamente porque as sementes são atiradas e ele cresce de uma forma selvagem a malagueta é sempre quase sempre obrigatória e a cebola e o alho cá está tudo moído com a tal pedra da costa esses esses xixarrinhos são retirados do sítio onde são cozidos em pouca em pouca água para o caldo ficar saboroso esses xixarrinhos são retirados esse molho é posto em cima desses xixarrinhos e o caldo bebe-se com um pouquinho de vinho que fica muito melhor do que assim sem nada trouxe portanto à conversa dois pratos que nos permitem ver dois hábitos alimentares tão dísparos ou três digamos na medida em que o caldo de peixe o xixarrinho são um mas com duas formas diferentes de práticas alimentares diferentes que dizem respeito à nossa forma de estar e de nos relacionarmos com os alimentos com a nossa cultura e com as pessoas que nos rodeiam Aplausos 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 Aplausos